Ok, o vídeo pode parecer um conceito estranho, mas acho que é importante informar. Eu estava aqui basicamente a gravar momentos de lutas, mas para mostrar o fundo do mapa. E por exemplo aqui nisto, não é de agora, mas descobri que no final aqui do mapa de Terras Salvagens, tem ali um dinossauro. E já aconteceu há meses, eu não sabia, mas está ali, tanto que até depois o olho vai ali brilhar perto do finzinho, até piscar, pronto. E eu pensei, ok, fiz, vou pesquisar, achei, ok, não é de agora, tudo bem. Só que depois eu continuei aqui a avançar pelos mapas, fui ao Asteroid M, fui a outros mapas, por exemplo, de Asgard tiveram então mudança visual este mês. E depois cheguei aqui a este ponto, onde de repente aparece para atualizar aqui uma coisa estranho, porque se já o jogo em si atualizou, podem ver pelo fundo do loading e tudo mais. Quando eu entro em Oscorp, e vejo isto. O que é que está ali no tubo? Está o lagarto que não estava antes no mapa. E se eu colocar aqui um bocadinho mais à frente, vão ver que continua, está ali a rodar, figura bem comprida, com a cauda, com a cabeça do lagarto, e depois vai no tubo e desaparece, e cai ali outro, antes de aparecer aqui o ecrã de final, podem ver ali a estrutura de lagarto. E não estava à espera mesmo disto, porque estava simplesmente à procura de fundos. Neste momento aqui que o Arx simplesmente desaparece do mapa, dá para tirar aqui uns bons fundos para usarem vídeos. Estava a fazer aqui até para outro vídeo sobre a atualização também, e pensei, vou a Hell's Kitchen tentar achar esse mapa, e vou pegar o fundo assim para ficar no fundo de uma thumbnail. Quando de repente vi isto! E se querem ter aqui um tempo de comparação, isto por exemplo, está na Art Station de um dos artistas visuais do torneio, já há imenso tempo, e podem ver que antes, tinha aqui algo com ADN colocado nos tubos todos. Não era tipo, muito detalhado, não era uma figura humana, podia-se ver mais, é que era talvez ADN, pela estrutura mais curva, e se nós pegámos aqui a descer, tem por exemplo aqui outra perspectiva, podem ver ali os tubos com o ADN, depois aqui mais perto os três tubos. Portanto, isto é o que estava no mapa, antes de agora neste mês haver a atualização que mudou vários mapas para ficarem mais bonitos, os de Asgard, os dos Guardiões, e este por exemplo da Oscorp. Por isso é que é importante lembrar o mapa, porque eu, o Aiden, o Jay, temos várias teorias para os detalhes que acabamos de eu, sobre cada evento, e o que é que pode encaixar. E há meses que encaixa científicos, um por exemplo que encaixa muito para o líder, até pelo nome do evento, mas depois, ao mesmo tempo, há outro que é de nomes muito semelhantes entre os dois campeões, e é um mesmo campeão científico. Uma das teorias que o Jay chegou mesmo a ter, e até o Aiden, acho que até foi o Aiden que tinha dado essa teoria, é que seria o Lizard, Lagarto, e o Wizard, um vilão tecnológico, que até apareceu na série do Homem-Aranha do Ultimate Spider-Man. E aqui, considerando este mapa, sim há espaço para o Panc-Aranha, e ser por exemplo os dois Hobbies, que é a nossa teoria principal neste momento, ser o Hobie Brown Panc-Aranha e o Hobie Brown Browler, para ser então científico num e tecnológico no outro, mas ao mesmo tempo, aqui pode ser o Lagarto, quer para esse evento sim, quer para um evento que ainda não temos os detalhes do evento em si, mas temos o mapa que aponta para mais passos científicos. Porque mesmo que seja o Panc-Aranha e depois o líder nos eventos que nós sabemos, aqui na classe científica há três espaços, ou seja, um deles pode muito bem ser o Lagarto. Agora, nenhum deles é realmente ao pé do 6T de Sinistro, claro, mas aqui isto foi um mapa que até o Mac já confirmou, que foi criado com esta versão deste ano, apenas a encaixar personagens nas classes e não tanto nos posicionamentos, já que já estava definido o posicionamento dos outros campeões do ano passado. Portanto, muito bem aqui o espaço em cima ser um líder e ser o Lagarto. E ali embaixo o Panc-Aranha, porque há então o espaço mesmo ao pé de todos os aranhas, portanto encaixa bem. E eu depois até decidi experimentar também com o Surfista para ver de uma perspectiva diferente, já que são dois campeões que dá para ver muito bem nos festejos, os campeões que estão no fundo e os detalhes em si para o mapa, porque ambos saem literalmente do mapa neste momento final, e podem ver ali os dois tubos, tem os Lagartos e neste caso os três, mas o outro só cai depois dos outros estarem-se a mover e o Surfista também está a tapar. Mas estão aí dois Lagartos, só por exemplo agora vai sair e o outro tubo desce antes de isto ficar escuro. Portanto, é um tease. É, mas é a primeira vez que temos algum tipo de tease físico para o Lagarto no jogo. E eu era um campeão que o Gabriel fizeram quando estava aqui no torneio, o diretor criativo da altura, que infelizmente já saiu para os seus próprios projetos, eu queria muito adicionar o Lagarto ao jogo e, tendo em conta esta mudança do mapa, eles podiam muito bem ter deixado simplesmente o ADN. Ou seja, estar ali o Lagarto não é simplesmente um mapa mais bonito, é uma mudança intencional.